Fala galera, hoje vamos falar sobre habilitação, presente aqui o .info, .net e o .br e o .com, certo? Então, nós vamos explicar como que vai funcionar para você ser habilitado na ETS-FS, ter a sua VDL, o nome que a gente deu aí, para a nossa habilitação, então, isso, isso mesmo, ela está dividida em três etapas, sendo o percurso, a estacionar na vaga, nessa última vaga aqui, que nós vamos mostrar depois, nessa vaga aqui, e a baliza. O percurso, você tem que contornar a rodoviária aqui, contornar aqui dentro, o .br está ali, ele vai passar, vai fazer esse contorno, sair e fazer o percurso. Então, primeira etapa, o percurso, que é a letra C. Segunda etapa, estacionar o caminhão nessa vaga aqui, a última aqui, que é a letra D, e a letra E é a baliza. Então, nós vamos demonstrar aqui como fazer. Se quiser começar aí, pode seguir já. E cada etapa tem uma pontuação, né? E a letra D e E tem tempo. Então, vamos por parte. Letra C, a categoria C, o percurso, onde o que você tem que fazer? Simulação, você tem que simular realmente a vida real. Você vai simular ali o que tem no trânsito. Então, tem cinco pontos de penalidade, não tem tempo para terminar ela, mas é cinco pontos de penalidade. Então, vamos começar ela aí para poder ver como funciona. E esse é o percurso, ó. Chegou aqui, faz o contorno. Vai até o semáforo. Vai até o semáforo. Chegando no semáforo, vai virar A esquerda Vai até o próximo semáforo. Chegou o semáforo, vira a esquerda novamente e volta para a rodoviária. O BR está concentrado lá. Lembrando, gente, que essa voltinha no quarteirão, né? Você vai fazer simulando. Nós vamos estar acompanhando, igual está sendo feito aqui, ó, para verificar, né, se acontece alguma coisa. O trânsito está grande aqui, hein? O trânsito está grande aqui, hein? Vai seguir essa linha amarela, do lado, ó, e já vai parar para fazer o próximo etapa, que é estacionar na última vaga. Outra coisa, né? É assim que você der o... colocar a marcha ré. Então, se não passou, já nem continua. Isso. E aí, só a dica, né, como ele vai estar manobrando, ligar o alerta. Isso. Engatou a ré, já está valendo, a gente começa a conometrar o tempo, tá? Que são três minutos para estacionar. E aí, só um detalhe, né, questão do tempo. A gente está falando aqui, ó, mas na hora da prova, ninguém vai falar nada, não. Para não desconcentrar o motorista. Nós vamos só cronometrar e ficar analisando, né? É. A gente fez uma média de tempo aqui, ó. Todo mundo conseguiu estacionar, aí, ó. Você viu o BR, ele não gastou nem um minuto. Então, três minutos é mais do que suficiente. Para quem não tem muita habilidade e tal. E aqui é o detalhe, ó. Tem o tempo quando você desengatar o trailer. Isso. E o trailer, ele tem que ficar depois dessa linha branca aqui, ó. Está depois da linha branca. Solta o trailer. E a gente já para de cronometrar. Agora nós vamos para a próxima etapa. Como o BR passou, né? Isso aí. Então, nós vamos lá para a próxima agora. Essa habilitação, ela tem uma outra finalidade também, né? Que não é só estar habilitado, ter a carteira de habilitação. Através dela, né? Quem estiver no nível E, vai ter uma... Como que é? Esqueci o termo. Vai ter nível de progresso no site. Verdade. Então, assim, o objetivo dela não é só ter habilitação, mas através dela você vai ter um nível de progresso que vai ser exibido nela. E a carteira vai ficar disponível no seu perfil. Agora nós estamos indo lá para o... Para fazer a baliza que fica... Para a área de exame. Como que é o nome da empresa, é lá mesmo? É da... Scoot. De Praha. Fica fora, né? Um pouco fora da cidade. É. Essa pintura brasileira aqui, ó. Foi um oferecimento ponto net. É, ué. É só agradecer o jogo errado que eu comprei. Ah, ou, ou, só um comentário. Eu não sei se no início a gente falou. É... O... É requerido, né? O... O trailer baú. Para fazer as provas. Ah, sim. Isso. Tem que ser com o baú. Não foi falado. Caminhão pode ser com... Caminhão pode ser com eixo, sem eixo. Trocado, tanto mais. É, o caminhão não importa. O trailer baú. É por causa do... Do tamanho, né? Bom, galera. Agora nós vamos para a última etapa. Que é a baliza. Conseguindo aqui. Para você chegar aqui, você tem que passar a primeira etapa, que é o percurso. Depois de estacionar na vaga. E só aí que você vem para essa etapa. Que é onde você vai estar habilitado. E vai ter a possibilidade de ter nível de habilidade no site. Certo? Então o BR já está posicionado aqui. E vai estacionar o caminhão. Vai BR. Já está. Assim que o outro, assim que der, colocar uma charré ali, começa a contar, né? Três minutos de prova com três pontos de penalização. Isso. Cada minuto excedente, depois de três minutos, você vai perder um ponto de penalidade. Isso vale para aqui e para o estacionamento lá, que foi feito antes dessa etapa aqui. Olha lá. Ligou a ré, já está valendo. No dia, a gente vai ficar todo mundo caladinho, só observando. É a centésima vez que ele faz, tá? Para tentar acertar. Ele está fazendo só com o olho aberto. Com a mão, como você falou. Ai, acabou. Acabou? Trinta segundos. Desengata o trailer. Que a gente sabe que finalizou. Isso. Beleza? Essa é a prova. Na primeira vez que eu paro, eu parou com trinta segundos. Certinho, pessoal. Por isso que é o tempo. A gente colocou um tempo a mais para dar tempo de quem não tem muita habilidade e tal, fazer. E lembrando, duas coisas. Você pode fazer em qualquer câmera. Não é restrita a câmera. Para você fazer as provas. E os pontos, no caso são três pontos. Quando você perde? Você perde se você sair da faixa pavimentada. No caso, pisar na grama aqui, subir no meio fio, etc. E tem que ser trailer. Não pode ser outro tipo de carga. Ah, é. O caminhão pode ser qualquer um. Para fazer as etapas, o trailer tem que ser baú. Por causa do que a gente mediu mais ou menos o tamanho, ficou mais ou menos esse definido. E o trailer tem que ser trailer no caso do baú. Baú. E o ponto net caiu. Caiu. E é o seguinte. E precisando de TS, a gente está com esse serviço agora. Disponível. É só procurar a gente lá que a gente tem esse serviço disponível para quem precisar. Para alugar servidores. Isso, de TS. É isso, gente. Não está contente com o seu servidor? Vem para nós. Vem para o tssfs.com. Beleza? Tss, tss, rost. Então vamos treinar para chegar aqui e sair já de primeira, hein? Pode ser bonito. Porque se não passar, vai ter que entrar na fila de novo. Beleza? É, não vai ter colher de chá, não. Vamos lá passar, não. É o negócio certo. Eu vou passar. Então, beleza. Até. Manda aquele like e vão divulgar o vídeo aí, galera. Ah, pessoal, pessoal, pessoal. É, eu falo o lugar, mais ou menos, onde é a função. Eu falo o último, eu falo o último, eu falo o último, eu falo o último, eu falo o último. Última prova aí da baliza. É, aqui nós estamos aqui, já falou aqui, ó, na Skolt. Na Skolt, em Praha. Em Praha, certo. E o teste das balizas de estacionamento foi lá na rodoviária, e o percurso é em volta da rodoviária. Pegando a... Saindo da rodoviária à esquerda. Mas é só ver o vídeo aí que vocês conseguem simular também. Beleza? Fui nois. Fui. 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 Obrigado.